Espera, 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 deixa eu acertar todo mundo aqui, vamos tentar cair Ah, eu queria te matar, eu queria te matar, como... Eu preciso de arma Eu preciso de arma Estou finalizando, estou finalizando Mano, a minha aqui não contou ainda não, velho Tem cara em cima da gente Dá um bem-1 Quer me matar, miséria Não, velho Vai, 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 vai Eu quero ir lá Eu quero ir lá Atenção! E aí eu tô sem munição e de tudo que eu não tenho arma mais e chile olha passando por cima da gente e aí eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos Isso é isso, eu não posso? Então, eu tenho suprimentos Eu tenho suprimentos! Eu tenho suprimentos! Seguem lá! Tô com LED Tô com 60mm Eita Tô com 60mm Eita Tô com 60mm Eita Eita Tô com 60mm Não dá pra puxar não Zona rápida Zona rápida Eu não consigo Eu não consigo Eu não consigo fazer nada Não consigo fazer nada Eu não consigo fazer nada Eu tô com lag Oh, Spawn, Spawn, eu tô com lag Help! Cuidado! 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 Tem não, tô vendo muito Peraí, peraí Nossa, que atarde lá de fora, velho Aqui não, Erick, aqui não Aqui não, aqui não Help! Cadê, cadê, Erick? Cuidado! 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 Obrigado Nós somos número 1 Nós somos número 1 Nós somos número 1 Eu queria botar Como é que eu boto minha rude invisível, véi? Como é que eu boto minha rude invisível, véi?